Chegamos na segunda-feira, oitava semana do Tempo Comum, e no Evangelho de hoje vemos o encontro do Senhor com um jovem, um jovem com bons desejos, um jovem que está em busca de algo mais. O olhar do Senhor para aquele jovem que tinha riqueza é um olhar carinhoso, um olhar amoroso. Jesus via naquele jovem seus bons desejos, a preocupação que demonstra, e é uma demonstração de querer algo mais profundo, um desejo de plenitude, algo que realmente possa dar significado maior à sua vida. E nesse diálogo Jesus propõe algo mais, e ele mesmo percebe que lhe falta alguma coisa. Porém, diante da proposta de Jesus, diante do convite que o Senhor faz a ele, de desapego, isso o abate bastante, ele fica triste, porque não consegue, né? O Senhor não quer nossas coisas, não é aquilo que eu posso comprar e oferecer. O Senhor quer de nós o meu coração, quer de mim, de você, uma entrega total. O Senhor quer você, assim como Ele quer este jovem. Todos nós temos essa possibilidade ou não, mas esse jovem, infelizmente, teve dificuldade de lidar esse caminho, esse caminho de renúncia, libertando, por exemplo, os seus apegos materiais, ou não, talvez as suas ideias, os seus projetos, os afetos, assim como às vezes acontece conosco. Estamos tão apegados a tantas coisas, tantos projetos, tantas ideias, tão apegados ao nosso eu, que nos impede de fazer essa escolha por Jesus. Ao final, aquele jovem partiu triste, porque a busca pela vida estava subordinada à sua própria segurança. Apesar de que percebia que lhe faltava algo, faltava alguma coisa, mas a sua vida estava radicada nas suas próprias seguranças, né? E aí é, podemos fazer, aqui podemos fazer uma pergunta para nós, nesse dia, onde está o nosso coração? O Senhor que nos convida a seguir, se você quiser me seguir, precisa fazer uma escolha, priorizaram, e o Senhor espera que a nossa resposta seja uma resposta livre, não condicionada, porque Ele te espera, me espera, me espera cada um de nós com palpável alegria. Mas o convite que o Senhor nos faz é uma entrega total, sem reservas, inteiramente, numa totalidade. O Senhor quer que eu ofereça a Ele o que sou, né? O meu tempo, o meu coração, minhas preocupações, tudo, ofereça a Ele. Mas, infelizmente, como nós ouvimos hoje no Evangelho, este jovem não consegue, e muitas vezes também nós não conseguimos. Então, onde está o teu coração? Somos capazes de entregar ao Senhor tudo ou não? Boa noite de semana.